A Laura é uma menina sonhadora, tímida, que ama cuidar de criança e ama o que faz. Tudo começou na aula de sociologia, porque ele mostrou pra gente a importância de ser solidária. O Marista, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu, porque foi onde me despertou esse desejo de fazer parte desse trabalho voluntário. Meu nome é Laura e eu estudo no Marista com muito orgulho. Marista, uma lição pra vida toda. Inscrições abertas. Marista, uma lição pra vida toda.